Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo aqui no canal Emerson Easley. Dessa vez eu vou mostrar pra vocês que Xande Avião se encontra com Solange Almeida pela primeira vez e caso repercute nas redes sociais. Será que vai vir uma turnê dos dois cantores em 2022? Vem entender o caso. Mas antes do meu assunto, eu gostaria de pedir pra você que tá chegando aqui agora, primeiramente, seja bem-vindo ao nosso meio de canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar Conteúdos novos aqui. Lembrando que este é um canal de entretenimento, onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais. Pois é, rapaziada, estou gravando com esse cenário aqui, tá tudo bagunçado. É porque ontem eu estava fazendo uma entrevista com o Del do Latitude 10. Como vocês sabem, ele estourou diversas músicas aí. E hoje aí é uma das bandas de antigamente que é famosa na internet. Você pode olhar os vídeos antigos, tem milhares de visualizações nas redes sociais, bate-papo, coisa muito interessante. E eu vou deixar aqui em cima no card também, vou deixar no final deste vídeo para vocês ir lá e conferir porque vale muito a pena. Como vocês sabem, não sei que alguns de vocês sabem, outros não sabem, está acontecendo a tradicional farofa de GK em Fortaleza, no Ceará. É uma festa onde são mais famosos e alguns amigos bem íntimos deram ali. Até porque também os amigos de GK com certeza são todos famosos. E ontem quem se encontrava lá era Solange Almeida e Xande Avião. Como vocês sabem, ambos fizeram história aí na banda Aviões do Forró. E sem sombra de dúvida, é uma das votos assim que a galera pede bastante. E ali, rapaziada, a GK fez ter esse encontro entre os dois cantores. E algumas pessoas já estão pedindo a turnê agora em 2022. Mas será que vai vir mesmo? Você que está assistindo esse vídeo nesse exato momento, vocês concordariam ou não concordariam se viesse aí uma turnê de Solange Almeida e de Xande Avião? Deixa aqui embaixo comentários para o seu comentário, ele é muito importante. Um amigo meu gravou esse encontro dos dois aí na hora que Cristian Bel estava transmitindo a live lá no seu Instagram. Eu vou mostrar para vocês. Estou precisando dessa palavra. E alguns casais se separam. É. Como eu, em 2015, deu-me dizer, a gente anda, é o cara, é ele. A gente se conheceu, a gente namorou, aí a gente terminou. Eu terminei, ele falou, eu não terminei com você, foi você que terminou comigo. Tudo bem, terminei. E aí, eu conheci uma gestão, me casei com essa gestão, essa gestão não deu certo porque eu sou minha antiga gestão. E aí a gente votou que os casais, eles podem acabar e podem voltar. A minha história que eu não luto não tinha acabado. Como eu tenho certeza que a minha história que o senhor não acabou de participar com vocês. Estou me tremendo. Já me só me separou, né? Estou me tremendo. Você sonhou comigo? Você sonhou. Você já sonhou comigo? Eu não falo, eu não falo, eu não falo, eu tenho que sonhar não. Só vocês são culpados por tudo isso que é a conversa de hoje. Não tem nem culpado, não culpado são vocês. É impossível a gestão imaginar, independente da carreira solo de cada um, uma turma em 2012. É impossível. Não existe. Porque antes era impossível. A gente está vendo o carrinho que eu não te dou a gestão imaginar, independente da carreira solo de cada um, uma turma em 2012. É impossível. Não existe. Porque antes era impossível. A gente está vendo o carrinho que eu não te dou a gestão. O povo está louco. Eu nunca vi da nossa festa. 100% a maior população chorar por uma mulher. Porra. É o novo casamento que o Brasil não queria que acabasse. O resto, toda a casa. Afinal, o carasso é uma hora. Vocês, no Brasil, tanto por isso. 2022 tem que peça por beijo. Aviões, aviões, aviões do forró. Aviões do forró. Aviões do forró. Vamos descobrir a porcentagem agora, galera. Vamos agradecer a cada um. Vamos intermediar, quero 20%. O resto, a gente deve acelerar. Vamos primeiro tentar. Diquei, você... Você fez mais pelo Brasil do que qualquer político parlamentar. Diquei para presidente. Fora, Bolsonaro, Diquei para presidente. Será, vim? E sabe quantos anos faz que o Brasil luta nas redes sociais? Promiscazal. É tanta especulação. Meu filho está gritando, meu filho está feliz. Não, 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 não. Diquei, eu não pertenece. Se está na forma, ele está com o olho, vai. Só só ligado. Meu Deus, meu Deus. Só um cara. Só ligado, só não. Só ligado, só não. Eu sei. Eu sei. Eu quero seguir assim Pensando com ela e pensando em ti Eu não quero seguir assim Pensando com ela e pensando em ti Vai! O Iago é louco, o Iago é louco. O nome dela é Solange Almeida. Oh, pressão! O Iago é louco, o Iago é louco, o Iago é louco, o Iago é louco. O Iago é louco, o Iago é louco, o Iago é louco, o Iago é louco.